Programa Mais Baita, onde tem música baita, papo baita, informações, só as mais baita, querido. Sinal de transmissão, ok. Mesa de áudio, ok. Tudo certo pra começar. Programa Mais Baita começando. Programa Mais Baita começando. Vamos, querido! Essa é a Atlântida, a melhor vibe do FM. Todo mundo tá ouvindo, começando mais uma edição do Programa Mais Baita. Hoje, dia 23 de março de 2023, plena quinta-feira, mais um programa inédito pra você aqui na 102.7 e ali no youtube.com barra Programa Mais Baita. Bom dia, Irineu Nicoletti! Bom dia, meu querido Rafa Steinbach. E essa voz aí, Irineu? Pois é. Tu tinha melhorado. Melhorei. Melhorei e voltou. Que coisa, né, cara? Pois é, cara. Trabalhando muito. Vou desligar esse ar-condicionado aqui, ó. É isso. Deve ser esse ar-condicionado aqui que tá prejudicando. Pronto, já desliguei. Tá tomando um chazinho, tá se... Da pouco tu liga de novo. Não, não vou, não vou. Vou deixar até aqui, ó, bem longe. Tô no remedinho. Tá. Vai melhorar, vai melhorar. Vai, vai. Então tá bom. Vamos seguindo por aqui com o Programa Mais Baita de quinta-feira. Ó, programas inéditos. Todos os dias, né, Irineu? Isso. Temáticos. Programas temáticos. E a gente quer mandar um beijo especial pra Larissa Veguerra, que tá aí cuidando de tudo, né? Cuidando da operação. Exatamente. Beijo, Lari. Larissa Veguerra continua cuidando da casa, deixando tudo nos conformes. Depois de três e meia de férias, né? É. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Três meses. Pô, ela ficou fevereiro e março inteira. Ela ficou mais que tu. Sim, porque, né, fevereiro e março, eu só fiquei janeiro. Enfim. Quero agradecer aqui, Pacífico Bar, afilial do Paraíso Empenha. Acesse arroba pacífico.bar. Caminox, referência em qualidade de Acinox. Rede Cooper, em março tem oferta especial todo dia no app Minha Cooper Aproveite. E Mixmóvel, a loja itinerante de ferramentas e acessórios Irineu. Exato. Vamos lá, o que a gente comemora nesse dia 23 de março, Irineu Nicoletti? Você sabe? Hoje é aniversário de Florianópolis. Aí, ó. Florianópolis, querido. É. É, baita cidade, hein? Nossa capital. E hoje é aniversário de Floripa, hein? Então, parabéns pra todo mundo de Florianópolis. Muito gaúcho, né? Muita gente. Muito gaúcho. Aliás, será que a gente tem alguma audiência em Florianópolis? Florianópolis. Será que tem alguém ouvindo o programa de Baita também? Acho que tem, porque eles foram assistir eu lá no Floripa Comedy, tu tava lá, e vieram falar, né, que ouviu o Mais Baita. Isso. Então tem ali, Palhoça, região ali tem, mas Floripa tem também. Ô, legal, hein? Com certeza. Galera do YouTube, né? Já que não tamo na FM lá ainda. Pelo menos aqui no YouTube a gente tá. No YouTube, no Spotify nós tamo. Será que tem alguém aqui no chat agora, no YouTube de Floripa? Fala. Diz. Comenta aí. Me diz. Parabéns, Floripa. Um abraço pra vocês todos. Os manezinhos. Os manezinhos, querido. Olhe, 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 olhe. Nhe, nhe. Adoro, Floripa. O que mais que a gente comemora no dia de hoje, Nenê? Hoje temos... Tu falou ali, né? Pessoal das previsões, hein? O meteorologista. Hoje é o dia mundial da meteorologia. Ah, Maju. É isso. Um abraço também para o Leandro Puchowski. Leandro Puchowski. Um abraço para a Tatiane Martins, de Alerta Blue. Tatiane Martins. Um abraço também para o nosso querido Douglas Márcio, da NSC. Olha. É, são os nossos... E a galera do iPhone, né? Do celular que sempre salva a gente quando a gente não sabe da previsão aí. Tu dá um Google, eu boto temperatura Blumenau. Só para dar um... É, mas o iPhone não prevê ali os negócios tipo ciclone, né? Essas coisas o pessoal já vem alertando aí cada vez antes. Exatamente. Antes eu ficava... Quando eu era mais jovem, né? Faz um tempinho já. É... Eu ficava meio cabreiro quando... Por exemplo, eu falava no jornal que ia chover e não chovia, ou vai dar sol ou não dava. Tu ficava bravo. Mas até que um dia, uma pessoa, eu não lembro quem foi, a pessoa chegou e falou para mim, mas é uma previsão não, é uma certeza. Aí eu tomei na minha cara... Que daí tu viu o significado da palavra previsão. E nunca mais critiquei. E sabe que quando eu era criança, Irineu, eu fazia uma ligação da palavra previsão com coisas de... Astrológica. Astrológica. Porque tinha quais são as previsões para o próximo ano. Aí sempre era um babalorixá, alguma coisa assim que trazia as previsões. Cartas, tarô. Aí previsão para mim era isso. Sim. Aí quando tu via a previsão do tempo, eles... Ah, amanhã vai chover. Eu achava que alguém tinha lá jogado um... Um dado. É só amanhã. Caiu seis no dado, é só. Cara, eu acho que algum humorista, algum programa de humor já deve ter feito alguma sátira com isso. Eu era muito criança e eu acreditei. Ah, pode ser. E eu realmente, putz, levava isso para a minha vida. Isso aí tem cara de... Furo MTV. Pode ser qualquer coisa. Cadani Calabresa e o Bento Ribeiro. Ah, não, mas daí nessa época eu já era grandinho. Daí eu... Putz, daí se eu acreditei nisso, coitado de mim, né? É, mas pode, hein? Pode. O que mais? Olha, esse aqui é legal, hein? Hoje é dia do naturólogo, naturopata, quiropraxista e acupunturista. Ó. Muita gente, hein? Só conheço o acupunturista. Que é o das agulhas, né? Isso. Já fez? Não. Eu já fiz. Da agonia. É. Mas daí tu fecha o olho e vai. Tu sente uns negocinhos ali. É. Cara, e a acupuntura funciona demais. Sabia que eu tinha um cachorro? Eu tenho esse cachorro, né? Eu tenho um cachorro. Que ele ficou sem movimento nas patas traseiras. E ele fez tratamento com a acupuntura e voltou a andar. Impressionante o poder da acupuntura. Então tá aí um abraço para todos os... Acupunturista? Acupunturista? É uma palavra difícil de falar, hein? E temos aniversariantes hoje também, né? Não temos, Irineu, Nicolete? Temos. Chico Anísio, né? Faria aniversário hoje. Infelizmente nos deixou. Ah, que pena. É, faz aí... Dez anos que ele nos deixou. Onze? Pô, dez anos já? É. Então, pô... Gênio, né? Gênio. Gênio. Inúmeros personagens. Chico Anísio é muita inspiração aí, principalmente para quem é do lado do humor, né? Não era a tua época, né, Irineu, o Chico, né? Cara, peguei bastante coisa, sim. É? É, assisti. Assisti. Também a Globo reprisa muita coisa, né? Uhum. É, a Escolinha, o Clássico, que até refizeram, regravaram com o filho dele. Sim. Então, mas, pô, ele tinha muitos personagens e esse dia eu assisti um show dele que ele gravou em Nova York. Uhum. Deixa eu ver até o ano aqui. Cara, mas o negócio, tipo, e era um stand-up dele, entendeu? Ah, que legal. Lá em Nova York, no Carnar... como é? Carnarral? Um negócio assim, não sei falar. Carnarral. Tá. E foi, tipo, em 81 esse show. Então, tipo, em 81, já tinha um brasileiro ali fazendo uma comédia de cara limpa, né? E do jeito que ele fazia que, cara, era maravilhoso, assim. Sabe que... E lá em Nova York, lotando um lugar imenso. Em português, né? Em português. Para o público brasileiro que mora lá nos Estados Unidos. Sabe que aqui em Blumenau, há muito tempo atrás, eu acho que ainda era nos 90, provavelmente sim, era nos 90, teve um show do André Lucas, que é o filho do Chico Anísio. Uhum. Um dos filhos, porque ele tem vários filhos, né? Sim. E eu lembro que era também estilo stand-up, e era num hotel aqui da cidade. Eu fui, eu era muito criança. Olha. E eu lembro que, enfim, eu acho que o texto dele era para maiores de 18 anos, ele não esperava que tivesse uma criança na plateia. Acho que... Tu deve entender muito bem o que é isso. Acontece. Acontece. E foi muito engraçado, que quando ele olhou para a plateia, os olhos dele foram diretos para mim. Direto. Tem criança aqui, isso... E ele fazia muita piada com, enfim, com duplo sentido. E ele sempre olhava para mim e fazia... Tapou o ouvido. Ele ficava brincando o show inteiro porque tinha uma criança na plateia. Já foi gente no meu show que colocou o fone de ouvido na criança, daí ela fica ali no celular e fala, não, pode tacar-lhe o pau que ele não vai ouvir nada não. É porque é... O que acontece? É, a gente coloca classificação porque é indicação, né? Mas a gente também entende que, às vezes, é o único momento que o pai tem como sair aí, o pai e a mãe saindo, né? E tem que levar o filho, não é? Todo mundo que tem uma avó para deixar a criança, não é? Todo mundo que quer também incomodar a avó. Então, pô, não vai deixar de sair, né? Por causa da criança. Faz o programa do mesmo jeito. A gente sempre avisa porque tem que avisar, né? Porque tem a gente que acaba falando umas bobiças ali que não era para a criança ouvir. Mas é automático, cara. Tu entra no palco, tu viu a criança, o teu olho já vai para a criança porque tu sabe que tu vai falar besteira, né? E aí tu fica meio constrangido por estar falando aquilo e a criança ouvindo. Mas acontece. Ai, ai, ó. Bom, esses programas especiais sempre tem um tema diferente, né, Irineuzinho? Sempre. E hoje, o que que a gente vai falar? O que que a gente vai cavucar no programa de hoje, Irineu? Hoje nós vamos falar de profissões. Em que sentido? Profissões estranhas. Profissões que a gente gostaria de ter. A gente vai mudando muito, né? Eu tenho essa mentalidade que, por exemplo, quando tu é criança, tu vê alguma profissão que tu quer ser, tipo, eu queria ser motorista dessas retroescavadeiras. Eu achava maravilhoso isso aí, entendeu? E tu tinha um carrinho disso? Tinha. Pra brincar? Tu já era estimulado pra isso. É, meu pai é semi-motorista, então tinha essa vontade. Aí, tu vai crescendo, daí tu vai mudando, né? Tu vai conhecendo, vai tendo acesso a outras profissões e aí tu vai se interessando mais até tu chegar na que tu gostaria, né? Não é todo mundo que tem essa sorte. Muita gente ainda trabalha com o que não gosta, odeia, mas eu sou privilegiado, trabalho com duas coisas que eu amo, que a rádio eu sempre me interessei muito e hoje tenho a sorte de estar num programa contigo ainda. E outra é estar no palco, que é a minha paixão. Mas foi mudando, daí eu também, tu comentou do gari, né? Sim. Em off eu falei, cara, uma das coisas que eu achava mais sensacional quando eu era criança era de ver o carro do lixo e os garis que ficavam pendurados no carro. correndo, né? Correndo. Cara, eu olhava, que divertido que é isso, cara? E é um trampo fodido, né, cara? É um trampo muito pesado. Inclusive, um abraço pra todos os garis aí que acompanham a gente, né? Aí, ó. Pô, tem uma galera aí trabalhando sempre, pô, e é um serviço que não é fácil, hein? Não. Deixar a cidade limpa não é fácil, infelizmente, né? Exato. Por conta também da gente não, muita gente não separar o lixo e tal, acaba prejudicando, muito garis se corta na hora de pegar o lixo, que tem vidro que a pessoa não coloca numa caixa. Pessoal, vamos ter cuidado aí, né? Porque o cara tá ali, vai ver, mete, mesmo com o equipamento de segurança que eles têm, acaba se cortando e é muito perigoso isso, né? Exatamente. Não, e daí é aquela mistura horrível, né? Que é o vidro com o lixo, né? É isso. Então o cara acaba tendo ali contato com, enfim, crobs, bactérias e tudo mais. Sempre quando tem uma festa pro outubro, pô, o pessoal da limpeza aí... Dão show, né? Muito ágil, dão show, né? Pra cidade estar limpa, Réveillon, né? Uma vergonheira, o pessoal joga muito lixo e no outro dia já tá tudo limpo. Cara, não é nem no outro dia. É, na madrugada ali já estão... É instantes depois já tá tudo limpo. É, já tá tudo limpo. Um abraço. Então, os gari é um negócio que chamava atenção, eu acho, que a criança, né? Cara, muita criança, eu tenho certeza que muita gente... Já viu aquele vídeo do gari, que a criança se veste de gari, né? Pô, ele comemora quando o gari chega na... Eu acho que isso acontece muito na infância, assim, de a gente ver a profissão, achar aquilo muito divertido e querer ser aquilo. É um negócio livre, assim, né? Tu pensa, pá, mas é muito trabalhado. Sim, mas ficar pendurado no caminhão é legal. É legal. Até hoje é legal. Mas dá pra pegar a rabeira daí, né? Só pegar um da Coca, algum aí, tá parando, pega e vai. Mas qual foi a tua primeira profissão, então? Foi de operador de... A minha foi despachante. Despachante? Era meio office boy, assim. Não, foi a tua primeira profissão ou foi o teu sonho? Não, a primeira profissão. A primeira profissão. Ah, não, o primeiro sonho foi de reto escavadeira. Queria ser... Até hoje eu tenho uma vontade de... Se alguém tiver uma reto escavadeira aí, só pra me ensinar um pouquinho... Cara, que pra mim é muito... Os caras pegarem um barranco, assim, e cavando, pô, acho muito legal. Esse foi uma das primeiras, assim, que eu achava que eu ia seguir. Mas tu vai mudando. Sim. Né? Conforme vai mudando a idade, conforme tu vai tendo acesso a outras profissões, tu vai estudando. E eu acho que quando tu sai, por exemplo, do ensino médio, que é pra ti já estar com a tua profissão decidida, que tu vai fazer, e tu vai escolher a faculdade, né? A gente não tá preparado pra entrar na faculdade. É. Quem sai do ensino médio? Não tem como, cara. É muita coisa. Parece que tu entra num subway, assim, ó, e a atendente é a vida, e ela começa. Tu tem que ir rápido, vai. Aí, administração, senhor. Física, senhor. O que tu quer? O que tu quer mais aqui? O que tu quer? Psicologia? Quer o quê? Direito? Daí tu não sai do... Tu não descolou nada. E ninguém metiu o bedelho na tua vida, dizer assim, cara, tu tem esse cara que vai fazer isso aí. Faz muito. O que eles diziam que tu ia fazer? O meu pai, ele fala... É que os pais da gente também sempre querem o melhor, né? Daí, meu pai falava pra fazer concurso público, né? Pra fazer concurso público, vai se garantir aí... Tem mais estabilidade. Ou exército, né? Ou entrar no exército, né? Seu um... E aí... Mas muita gente dá opinião de fora, assim, mas a gente realmente não sabe. Mas nunca diziam as pessoas de fora, ah, tu tens que estudar pra, sei lá, pra fazer jornalismo, não? Não. Não. É, comigo era assim. Eu queria fazer jornalismo. Tu queria? Queria. Mas em cima do laço não deu boa. Cara, eu desde pequeno sempre gostei muito de comunicação, mas assim, desde de filhote, assim. Então eu via TV e eu ia atrás da televisão e eu achava que eu ia aparecer na TV. Se eu fosse atrás da TV. Ah... Aí eu ficava, tô aparecendo atrás da TV, igual o idiota. E os adultos... Ah, tá aparecendo, eles ainda me enganaram. Apareceram o idiota. É, mas eu gostava muito de entrevistar os outros. Sabe aquele, a madeirinha da caipirinha pra socar o limão? Eu usava aquilo de microfone, saía entrevistando todo mundo com a madeirinha de socar a caipirinha. E tu era um tímido, hein? Mas aí é que tá, só com a família e os amigos. Na escola eu era um bicho do mato, não queria falar com ninguém, falava, era tímido. Pode ligar aí se quiser. Pode ligar um pouquinho? É, porque agora tá ficando quente, né? Aí, foi isso. Tu queria ser um entrevistador. Cara, aí qual é o ramo? Ah, vai fazer jornalismo. Vai ser repórter. Vai fazer reportagens e tudo mais. Só que conforme eu fui crescendo, e daí eu ia tendo umas ideias meio loucas, as pessoas diziam, cara, tu tens que fazer publicidade e propaganda. Aí a galera foi me levando pra um viés de fazer publicidade. E de fato eu acabei estudando pra fazer publicidade. Mas daí tu queria, mas... É, daí eu queria, daí eu fui entender o que era publicidade e propaganda. Tanto que, e eu só fui cair no rádio graças à publicidade e propaganda, porque tem a disciplina do texto de rádio, gravação, produção. Tu acaba fazendo isso e eu falei, cara, que massa isso daqui. Ah, então tu gostou. Gostei. E daí eu tô aqui até hoje. Boa. Boa, mas foi graças ao curso publicidade e propaganda, hein? Olha aí, ó. A galera da publicidade e propaganda. Exatamente. Eu fui pro ramo de TI porque, né, o pai falava, ó, profissão do futuro, dá dinheiro. E realmente ele tava certo. O pessoal aí tá bem na TI, né? Quando segue carreira, quando tu estuda bastante e consegue ali um cargo bom, dá uma grana. Tu tens uns amigos aí da época de TI que tão bem? Tenho, tenho. E Brumenau é um polo de TI, né? Nossa região é muito tecnologia da informação, mas realmente não era pra mim. Eu tava ali na aula no Senai, fazendo bobiça, imitando o Silvio Santos. Então, mas é isso, né? Tive o privilégio de descobrir logo o que eu queria ser, o que eu queria fazer pro resto da minha vida e hoje faço. Mas quando tu começou com humor, tanto quando tu participou lá do Pretinho Procura e começou no stand-up, tu ainda tava na TI, né? Tu largou há pouco tempo, não foi? Não, faz três anos só que eu larguei a TI. Olha isso. Trabalhei 11 anos na TI. Muita coisa, hein, Irineu? Bastante coisa. Ó, tem um bichinho aqui. Ropa, achei que... Pensei que tu ia me aplaudir. Não. Ó, outra coisa legal. Quais foram as profissões que tu já teve, Irineu? O meu foi esse despachante, que era o seu pai primeiro. Quanto tempo? Na verdade, o primeiro foi... Foi... eu levava... Tem o posto. Tem o... é, o posto foi depois. É, foi esse. Eu tenho que precisar saber quando é que chega o posto, vai. Office Boy. Office Boy. Aí... Foi... ah, eu fiz um estágio, antes do negócio do Office Boy, eu fiz um estágio numa escola de informática. Certo. Né, então ficava ali auxiliando. Ajudando. Ajudando, é. E aí, fui para o Office Boy. Depois, fui para... Vini Plastic. Que isso? Uma empresa de blumenau. Aquelas embalagens que eu falava de produção. Pião. Nossa, daí é puxado. Esse é puxado. Aí, foi para o posto. E daí, depois, entrei na TI e não saí mais. Ficou quanto tempo no posto? Dando o troco errado? Não, não. Até bem assim, não. Tu contou já algumas histórias aqui para a gente. Não, mas... Foi um golpe que eu levei, né? Que mosquito chato, velho. Mas acho que eu fiquei dois, três anos no posto. É culpa da banana. Aí, ó. Está tratando passarinho aqui dentro. Ai, ai, então. É uma alimentação saudável. Para quem não sabe, é que tem um mosquitinho da banana. Tu traz a banana podre ou ela fica podre aqui dentro? Ela apodrece aqui no estúdio. Ela fica há muito tempo. Nossa, mas é tão nojento. Por isso que tinha um sinhaçu na janela aqui esse dia. Tinha o quê? Sinhaçu. O que é um sinhaçu? Passarinho? Ah, é? Não vi. Nossa senhora. Uma sabiá. Ah, tá. Por isso que tinha uma sabiá na janela aqui? Tem que fazer a referência, né? Achei que sim, assunto. Ai, ai, deu. Daí foi TI. Daí TI? Até. Aí, TI. Minha última profissão antes de ser comediante foi TI. Aí, agora, comediante, empresário Irineu Nicoletti. Empresário. Né? É. Dono do porão. É um empresário. Exatamente. Roteirista. Roteirista. É, tem muitas agora. Radialista. Sou radialista? Tu é radialista. Sou radialista. Tu é radialista, comunicador. Opa. Olha só, cara, muita coisa. Bastante coisa. Abriu um leque imenso de possibilidades. E, nas horas vagas, canta, né? Não deixa de ser uma música. Não deixa de colocar a tua voz ali pra empregar a tua voz. Parabéns. Verdade, obrigado. Cara, isso é muito legal. E tu? Tua primeira é a cronologia. Vamos lá. Eu comecei, eu acho que o primeiro, primeiro, primeiro foi estágio. Estágio de? Xeroqueiro. Xeroqueiro? Eu era aquele, o menino do Xerox. Da La House. Na papelaria. Não, lá na escola mesmo. Na escola. Ganhava pra isso? Ganhava. Bem pouco. Mas ganhava alguma coisinha. Abraço pro estagiário aí. É. Quatro horas, né? Era na época da escola. Então, tinha ali o estágiozinho. Aí, depois, eu fui, eu fui, aquele negócio que eu contei pra vocês, de academia, de yoga, auxiliar. Aquele negócio que era pra ser auxiliar administrativo, mas que, na verdade, não era. Pele morta. Exatamente. A capinha. Tinha que ficar limpando pele morta. Do pé dos outros. Do pé dos outros, de todo mundo, de tudo que eles faziam. O queijinho. O queijo. Não aguentei. Depois, cara, agora eu tô até pensando, cara. Não, fui estoquista no shopping. Ah, tá. Cuidava do estoque, né? Guarda caixa pra caramba. Guarda caixa, empacota, arruma tudo no... Sapato? De tudo. Bolsa e sapato. Duas lojas diferentes. Fui auxiliar de crédito numa loja grande. Eu era aquele cara que pedia pras pessoas fazerem um cartão. Enchi o saco de todo mundo. Nossa, que era chato. Tinha a meta de fazer pelo menos 10 cartões por dia. A minha meta era eu conseguia entregar 3. Normalmente eram 3. Por isso que eu fui demitido. A média era 10. Eu conseguia 3. Eu fazia 3. Porque eu não queria incomodar as pessoas. Eu achava muito chato. Ah, então tu não era tão chato. Exatamente. Eu tinha a noção. É. Eu tinha aquela coisa assim, cara, a pessoa tá ali com a família. Quer mais um cartão? Não, não. Ah, tá bom. Beleza, fica à vontade. Nossa. Eu não ficava em cima. Então eu não conseguia, né? Pra empresa não era bom. É, porque o chato ele entra na tua mente, né? Exatamente. O chato ele ganha no cansaço. A pessoa não quer, mas ele não deixa tu sair. É. Mas esse bate a meta. O cliente gostava de mim, mas o meu chefe não. Aí eu fui demitido. Irineu Nicoletti não rendeu pra mim. E depois, vendas, né? Vendas. Que daí é outro problema muito grande. Que é difícil também. Metas, vendas e shopping ali é puxado. Porque tu não tem final de semana. E horário. Horário ingrato. E tu tens uma folga por semana. Nossa. Mas eu fiz toda a minha faculdade trabalhando no shopping pra pagar a minha faculdade. Enfim. Mas quais as vantagens que devem ter? Tá? Vai. Qual a vantagem de trabalhar num shopping? Relacionamento. Com vários lugares. Todos os lugares. E ninguém fica desempregado no shopping. É, né? Tu tens ali, tem um núcleo, né? Bem parecido aqui com o da antena. Que a galera sempre se encontra. E ali tu faz contato com todo mundo de todas as horas. Com a praça de alimentação. É, mais ou menos isso. Daí, pô, tô afim de sair da loja, já te arranjo outra ali. Já te arranjo outra ali. Ah, meu gerente é malacar. Na frente da loja. Aí fica olhando assim pros outros. Cara, e por isso que um fica trocando muito de loja. É bem interessante. É um cinquentinha, mas já pula, né? Sim. Certo. Exatamente. E as outras lojas ficam sabendo se tu bate a meta, né? Ah, o bom vendedor, todo gerente sabe quem é. É, né? Ou o gerente que vai fazer compra em outra loja. Pô, esse daqui me atendeu bem, hein? Na hora que eu precisar, é esse aqui que eu vou chamar. O shopping é um baita networking. Claro que é. Total, total. E depois do shopping, fui trabalhar com um produtor e uma produtora de vídeo, audiovisual, ali, esse produtora. Fiquei ali um ano e percorri quase que o estado inteiro, cara. Olha! Fazendo produção de vídeo, várias propagandas que o pessoal assistia na TV na época, lá em 2011. Tudo que fazia. Fazendo produção minha. Roteiro, inclusive. Isso eu não sabia, hein? É, cara. Foi muito legal. Conheci boa parte do estado de Santa Catarina fazendo isso. Audiovisual. Massa, hein? Show de bola. Oi, Nelzinho. A gente tem que ir pro show do intervalo, mas a gente já volta bem rápido. Vamos lá? Bora. Vamos, queridos. Programa mais baita. Programa mais baita. Ó, vamos pedir o like. Like. Deixa o like. Aí, ó. Like, 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 like. Quero ver o like. 200, 200, 200. Quero 200, quero 200, 200, 300, 300, 300, 300. 300 hoje. Não, 300 hoje, 300 hoje. 300, quero 300 hoje. Vamos, like. Deixa o like. Ô, tu tá pedindo isso. Chega às vezes nessa meta, hein? Chega. O pessoal tá deixando. Então tá, vai. Todo mundo ali. 350. Todo mundo 350. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. Isso. E comenta aí a tua profissão. Quais as profissões mais outras que você tiver. Primeira profissão. Primeira profissão. A mais louca. É. Porque a gente tá aqui assistindo, inclusive. E se hoje tu faz o que tu ama? Que é o mais importante. Isso é um ponto bom, hein? Vamos voltar nisso? Bora. Vamos lá, ao vivo agora pra 102.7. Ao vivo não, né? Não é ao vivo. Já tamo, é. Ao vivo aqui pra gente agora. Ao vivo agora. Porque a gente não tem corte. É inédito. É inédito. É como se fosse ao vivo. Isso. Não adianta, querido. Outro programa mais baixo tu não vai encontrar. Só tem esse, entendeu? Atlântida. Essa é a Atlântida. Ah, não. Vai. Desculpa. Pô, tu quer interromper, né? Ah, eu tô. Eu tô ansioso. Eu tô, cara. Tô ansioso. Desculpa, vai. Essa é a Atlântida Melhor Vibe do FM. Todo mundo tá ouvindo. Já estamos de volta. Bloco Saideira do programa Mais Baita. Estamos falando aqui sobre profissões. Ô, Irineu, a gente tá se conhecendo melhor, hein? Ô, não sabia o negócio produtor, hein? É, e a gente tá abrindo nosso coração pra audiência. Todo mundo tá sabendo tudo que a gente já fez na nossa vida. Eu quero saber se a nossa audiência faz o que eles amam. Isso é importante. Porque, sabe o que acontece? Tem momentos da tua vida, tem muita gente... Eu já fui um cara que falei muito isso. Meu Deus, tô só pela sexta-feira, sabe? Tô só pela sexta-feira. O cara tá sempre em busca do final de semana porque ele não suporta o trabalho dele, né? Falando nesse sentido, assim. E o teu final de semana são três dias aí, contando a sexta-feira, dois dias e meio. Então, se tu passar a tua vida inteira sendo feliz só dois dias e meio, eu acho que é muito ruim, né? Muito ruim. Então, pô, vamos procurar alguma coisa aí. Eu sei que é difícil, né? Não é tão fácil assim, mas vamos mirar em alguma coisa que tu... Que todo dia seja a tua sexta-feira. Todo dia seja o teu final de semana. Que hoje, graças a Deus, eu vou trabalhar domingo. Pra mim, todo dia é uma sexta-feira, entendeu? Curioso que domingo, normalmente, muitas pessoas acabam ficando mais deprimidas domingo à noite. Porque sabe que é no outro dia, é segunda-feira e tem uma semana inteira pela frente. Aquele sentimento de, ah, domingo à noite, assistindo fantástico, triste, que amanhã tem que trabalhar. Eu nunca mais tive, graças a Deus. Já tô um bom tempo aí, que eu quero que chegue aí. Tô nem aí. Todo dia, pra mim, é bom. Isso aí. Sabe? Isso eu desejo pra todo mundo. Porque é difícil, né? Porque é difícil. É difícil, o mercado de trabalho, muitas vezes, ele acaba sendo ingrato e a pessoa acaba fazendo o que tem pra se sustentar, enfim, pra se manter. Daí, a vez que tu tá fazendo o que tu gosta, o que tu tá buscando pra tua vida. Mas, por exemplo, no teu trabalho tem gente tóxica que tu não gosta. Daí imagina tu conviver de segunda a sexta com gente que tu não gosta, cara. Tua vida virou, né? Daí fica tudo ruim. É, a pessoa pode estar até trabalhando o que ela sempre almejou. É. Mas aquele meio... É, o ao redor ali estraga tudo, né? É, exatamente. Isso é um problema. Isso é um problema. Problema. Que o RH das empresas precisam estar... Identificar. É, identificar e dar um jeito nisso. Mas daí qual é a pergunta que eles fazem? Qual animal tu gostaria de ser? Como é que tu vai identificar assim? Que coisa? Tu gostava de entrevista, não? De dar entrevista? Ah, de entrevista de emprego? RH, sim. Cara, eu vou te falar que eu tenho uma sorte, tá? Tu se saía bem. Eu nunca fui reprovado em nenhuma entrevista de emprego que eu fiz. Ah, é? Sério, eu não... Essa decepção de, putz, eu fiz uma entrevista e não deu certo, nunca aconteceu. Tive sorte. Porque já, enfim, vários amigos meus já... Putz, que coisa ruim. Mas talvez porque eu sempre ia num lugar mais fácil também, né? Tava desesperado. É, era o que tinha, entendeu? Não precisava, não. Eu ficava muito ansioso, cara. É que é aquela coisa assim, ó, cara, deu 18 anos, né? Vamos se mexer, né? Todo mundo dentro de casa, ninguém pode ficar parado. Então, era aquela coisa, tá parado, preciso de emprego, tem vaga ali, tô indo lá. Currículo. É. E... Mas eu comecei com 14, hein? Só pra... Ah, eu também na época de escola, cara. O Xerox. Não era maior de idade, tirando o Xerox. Não é. Quem vê, pensa que é fácil, né? Mas chorei agora. Ai, cara, muita emoção. Ô, mas tem alguma coisa que tu gostaria de ter feito e não fez? Tipo, cara, que ainda dá pra fazer? Tem? De experiência? De profissão, de experiência, alguma coisa assim, cara. É, porra, eu quero fazer isso ainda, hein? Cara... Pô, que boa pergunta, hein? Eu acho que eu quero... Bom, sonhando bem alto, né? Mas eu acho que eu quero ter uma experiência ainda como ator. Tipo assim, um... Uhum. Só pra ver como é... Sim. Trabalhar com isso, né? Uhum. Ô, vamos tirar aquele DRT? Vamos. Vamos se inscrever lá e fazer? Bora. A gente já tava falando sobre isso esses dias, hein? Sim. Que eu acho que é uma experiência legal, assim. Também acho. Eu também acho. Demais isso. E eu acho que muda até... Eu acho que abre um leque de opções. Sim. Inclusive de trabalho e... E de comportamento também. E talvez até dublador, né? Dublador, é legal. Sabe que eu já dublei, né? É, então. Eu falo isso, eu fiquei... É bom, é bom. Curioso também. Isso é muito legal. Gostaria de fazer profissionalmente. Infelizmente, aí não tem que pensar nisso daqui. Não, 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 não. No dinheiro, tô falando agora, tá? É o tipo de coisa, assim, que é pra fazer por prazer. Mas no stand-up eu fiquei fazendo seis anos por prazer. Então eu sei muito bem disso. É isso, cara. É fazer por amor. É ter vontade de fazer aquele ofício e se jogar em fazer. E às vezes, muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora também têm esse sonho, tá ali guardado. E que se a gente puder aí dar uma motivada, vai atrás, cara. Exatamente. Se tem alguma coisa que tu queira fazer, se tu quer ser o cara da TI, mas agora tá trabalhando em outra coisa, vai fundo, que tem várias empresas aí abrindo cursos pra você ir já se especializando e tentar entrar nessa área, né? Nesse mercado de trabalho. Busca o que vai te fazer feliz. Exatamente. Porque essa vida é muito rápido. Isso. Tu imagina tu ficar a metade ou mais da vida fazendo o que tu não gosta e é muito injusto isso. Antigamente, os nossos avós, eles trabalhavam na mesma profissão a vida inteira. E hoje em dia, há possibilidade de você fazer. Não é fácil. Não, não é fácil. Mas vale a tentativa. Vale a tentativa. O programa tá muito coaching hoje, né? A gente tá. E eu não gosto de coaching. Não? Não, não muito. Tu gosta do Cortella? O Cortella não é coach? Não, o Cortella não é coach. Ele é o quê? Filósofo. Mas ele faz... Filósofo. Mas ele faz um coachismo. No grego, no filo. Eu tenho que fazer mais o Nicortella, né? Tem que. Esqueci. Vou fazer no ao vivo agora. Oi, Linê. Eu vou fazer... A gente precisa fechar o programa, mas é muito legal que você passe a sua agendita. Ah, boa. Hoje é que dia? 23, né? Hoje é dia 23. Hoje é dia 23, então temos show que dia. Vou falar agora na cara de vocês, pra vocês me assistirem, né? Tu tens... O Baita Teste. 20 segundos pra falar isso. 20 segundos? Então, ó, dia 24 amanhã. Não, dia 23 hoje, Rafa. Eu tô em Ponta Grossa. Aê, pessoal da Ponta Grossa. E amanhã, 24, eu tô em Curitiba e 25 Itapema, ó. Hoje em Ponta Grossa, amanhã é Curitiba e 25 Itapema. Boa! Bora! Quero agradecer aqui, Pacífico Bar, a filial do Paraíso Empenha. Acesse arroba pacífico.bar. Caminox, referência em qualidade de aço inox. Rede Cooper em março tem oferta especial. Todo dia no app Minha Cooper Aproveite. E Mix Móvel, a loja itinerante de ferramentas e acessórios. Vamos pro ao vivo agora, hein, Linê? Bora! Valeu, gente. Abraço pra todos vocês. Amanhã tem mais um programa inédito, sempre das 11h ao meio-dia. E já estamos voltando, né? Exatamente. Daqui a pouco nós estamos de volta ao vivo. Isso. Fechou. Vamos, querido. Ó, trocou. Então, ó, já tô chamando. Programa mais baita. Programa mais baita.